Oração para quando estou triste e deprimida Ó Pai, confio muito em Teus anjos, os da terra e os que vivem nos céus. Manda hoje um deles me visitar. O dia e a semana foram difíceis. Ninguém me escutou, ninguém me entendeu, parece até que ninguém me ama. Estou triste e deprimida, um peso me puxa para baixo. Está difícil, ó Deus de amor, não dá mais. Tenho vontade de desistir, mas o fio de luz ainda me segura. Sei que meu anjo guardião sempre está me cutucando e dizendo Tu consegues, Deus está contigo, não desista. E esse anjo bom sussurre meu ouvido e toca meu coração como uma injeção de vitamina poderosa. Então, me levanto de novo. Peço que hoje, Deus de amor, mande uma multidão de anjos para me socorrer e sustentar minha dor. Gente que me acolha e me anime, seres espirituais que cuidem de mim e me consolem. Gente que me escute, que me acalente, que não esqueça de mim, pois eu não esqueço de Ti. Sei que no fundo de meu coração, Tu segues escondido e aquecendo a minha frieza e a minha solidão. Aquece, ilumina, fortalece meu amor e minha dor. Segura minha mão, fortalece meu braço, aumenta a minha santa teimosia. Amém. 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 Obrigado.